Foi-se a época que você comprava uma apostila numa banca, você estudava e você passava. Não existe mais isso em concurso público. Eu acho engraçado que às vezes dizem, vou fazer esse concurso para ver se dá certo. Gente, não dá. Tem que realmente ter foco, tem que ter estratégia, tem que ter direcionamento. Tudo isso é muito importante, mas o principal mesmo, Nath, e o principal como objetivo também dessa live, é a questão de você tomar a decisão que você quer mudar de vida. Quando você toma essa decisão de que você não quer permanecer onde você está e que só é você por você, vai fazer toda a diferença. A partir de então que você tomou essa decisão e você se manteve nela com o planejamento, com as aulas, com todo o nosso acompanhamento, todo o suporte que o curso Tira Dentes dá, os professores que são maravilhosos, os materiais que são entregues, as mentorias, os encontros de mentorias que a gente tem justamente para que a gente monte essa estratégia, para que você consiga otimizar os seus estudos e consiga ter um bom rendimento. Tudo isso faz o diferencial e sem sombra de dúvidas vai acelerar a sua aprovação. Então, assim, com toda certeza faz muita diferença a questão de você ter um cronograma de estudo focado no que você tem mais dificuldade. Inclusive, quando eu terminei minha faculdade, gente, eu estudei para a UAB, né? E aí, na época, não tinha mentoria, não tinha essa assessoria, essa orientação que vocês têm a oportunidade de ter aqui no curso. E aí eu fui estudar de forma totalmente equivocada, pensando que ia passar na UAB estudando igual passava na faculdade. Um grande erro de muitos concurseiros. Acha que estudo de faculdade é igual estudo de concurso público e é totalmente diferente. Então, eu fui, tentei lá estudar para a UAB a primeira vez e não consegui ser aprovada. Daí foi que eu fui mapear onde é que eu estava errando, o que é que eu precisava melhorar, o nível de estudo que eu estava. E a partir de então, na segunda vez que eu fiz a UAB, eu consegui ser aprovada na UAB, depois fiz concurso da Polícia Civil. Enfim, então, realmente tem essa diferença quando você estuda com estratégia e sem estratégia. Então, o aluno que estuda muito tempo não quer dizer que ele vai ser aprovado. Tempo não quer dizer qualidade, quantidade não quer dizer qualidade, mas qualidade é fundamental no seu estudo para que você tenha bons resultados nas provas.